Essa fera aqui eu tenho certeza que o Lico conhece, essa fera que vai aparecer na matéria, Lico. Rodem pra gente. E todo reforço de peso é bem-vindo no Leão, até porque não existe jogo fácil na Série A. Pelo contrário, é um adversário mais difícil que o outro. Agora, quando o próximo duelo é o Flamengo... É uma barra, né? Mas nós vamos ter casa cheia, nossa torcida vai vir. Porque nós fizemos um grande jogo contra o Atlético Mineiro, né? Perdemos o jogo, mas fizemos uma belíssima partida, então eu tenho certeza que a nossa torcida vai vir, vai nos empurrar pra uma vitória. Flamengo, que sávio, conhece como poucos. No clube carioca, ele recebeu o apelido de Anjo da Gávea. Metia o terror nos adversários. Foram 95 gols e 6 títulos em 261 partidas no Mengão. Depois, rodou o mundo e ganhou fama com o Real Madrid. Em Floripa, ele se sente em casa. Manezinho radicado, com certeza, adoro essa cidade, tanto que eu tô aqui já sete anos e meio, né? Falar contigo não dá pra deixar de falar do Havaí. Você veio em 2010. Teve uma boa passagem na Copa do Brasil, né? Me recordo de um jogo em Erechim contra o Ipiranga. Você acabou com o jogo, fez dois gols naquela oportunidade. Depois conquistou o estadual também, né? Um pouco antes com o Pérez Clichamusca. O momento do Havaí atual voltando a seriar do Campeonato Brasileiro. Primeiro foi realmente um ano muito especial. Foi o meu último ano na carreira, né? Quando eu vim pro Havaí em 2010, eu já sabia que seria o meu último ano. Eu ia encerrar a carreira. E foi legal, porque a gente, como você falou, a gente teve uma participação muito boa na Copa do Brasil. Fomos campeões estaduais. Na verdade, em 2010 foi o bicampeonato do Havaí, né? E, claro, depois do segundo semestre, muitas mudanças. Eu tive duas contusões musculares também. E ali complicou um pouquinho. Um craque do passado e com categoria e credibilidade no presente para analisar o momento do Havaí. Eu acho que o propósito e o planejamento do Havaí, na minha opinião, em 2017, é se manter na primeira divisão. Porque, assim, todo mundo sabe que é uma competição muito difícil. É um campeonato de muita regularidade, de muita dificuldade. E você manter essa categoria, eu acho que é o primeiro passo e é sempre muito importante. Quem sabe a experiência venha com Maicon e Juan. O lateral está empolgadão. Pelo menos no treino tem sido assim. Muito legal a matéria. Falei ali que ele conhecia muito bem, que é outro que representou as cores do Flamengo pelo mundo, né? Como o Lico. Aquele time que a gente citou ali de Mose, Eradilho, Andrade, Zico, Nunes, Raul, Plasman, Lico. O Sávio é uma outra geração, mas poderia ser colocado também entre os grandes do Flamengo. E aí, gente. O Sávio é uma outra geração, mas pode ser colocado também entre os grandes do Flamengo. E aí, gente.